O Trabalhador Brasileiro 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 Brasileiras e Brasileiros, boa noite. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição Brasileira. O Trabalhador Brasileiro A gente deve identificar algumas coisas positivas e várias coisas negativas na Constituição de 88. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para a vida. O Trabalhador Brasileiro O Trabalhador Brasileiro O aspecto positivo foi o aspecto de querer assegurar os direitos dos cidadãos de uma forma muito ampla. O direito de obter informações dos órgãos do Estado, por exemplo, o direito das minorias, o direito dos índios, como nunca existia no passado, foram alguns exemplos dos lados positivos da Constituição. O lado negativo foi o detalhamento excessivo da Constituição. A Constituição entra em detalhes de direitos trabalhistas, de direitos de maternidade, etc., que não são questões próprias de uma Constituição. O partido é como um cais. Os que chegam são motivo de alegria. Os que partem de saudade precoce. Nós vamos ser um partido da reforma social, sim. Nós vamos fazer as reformas. O governo anuncia o Plano Cruzado 2. Além de medidas de estímulo à poupança, o novo pacote trouxe novos preços e mais impostos. Os mais atingidos com as medidas compulsórias são os assalariados de classe média. Despenca da noite para o dia a popularidade do governo. O fim do governo Sarney foi bastante melancólico. O Brasil acabou decretando uma moratória. Ele deixou de pagar a sua dívida externa. E ao contrário do que muita gente pensa, isso representou um sério golpe nas finanças brasileiras. As eleições da sucessão do presidente Sarney surgiram vários nomes. Brizola teve, naquele momento, o seu apogeu como candidato à presidência da República. Porém, a disputa acabou concentrada no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. Lula era uma figura que vinha do movimento, da luta dos trabalhadores do ABC, um importante líder sindical, ganhar um prestígio muito grande. E, tendo como instrumento o PT, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, chegou a ter uma dimensão nacional que, àquela altura, era bem maior do que o próprio partido. Se nós não soubermos, nesse instante, saber quem é que está querendo que a sociedade brasileira avance, e quem é que está querendo promover um retrocesso na sociedade, o povo brasileiro poderá cometer um equívoco muito grande nas eleições de 89. O Collor era uma figura que vinha, primeiro, de um estado pequeno, vinha de Alagoas. Segundo, não tinha nenhuma máquina partidária que o apoiasse. Em terceiro lugar, ele usava o marketing e usava certos temas de moralização com muita eficácia. Foi o caso da campanha contra os Marajás, que iludiu muita gente, porque ele se apresentava como alguém que ia combater os altos vencimentos de um determinado setor do funcionalismo público. Eu confio no Brasil. Eu confio no futuro que está reservado à nossa pátria. Com trabalho, com experiência administrativa como eu tenho, com coragem, com determinação política, e no exercício da autoridade de presidente da República, nós a veremos, com a ajuda de todos aqueles que desejarem se incorporar nesse processo de construir um Brasil novo, de construir um Brasil melhor, de construir um Brasil de que se orgulhem todos os seus filhos. Boa noite, minha gente. Esse foi um embate muito reenido, e como nós sabemos, o Collor acabou se elegendo presidente da República. A posse, em 15 de março de 1990, foi um luxo, reunindo representantes de várias partes do mundo, e enchendo de esperanças os corações de milhões de brasileiros. Aos fiscalizados, aos pés escaltos, àqueles que querem justiça social no país, para poder viver com o Brasil. Todo mundo dizia, ele vai fazer alguma coisa com a economia, porque havia um desarranjo geral, a inflação estava em um nível absolutamente insuportável, era preciso fazer alguma coisa. E Collor dizia, eu tenho uma bala só do combate à inflação. E o que ele tentou no plano econômico, hoje nós sabemos, foi uma medida de uma ousadia imensa, que foi o sequestro, ou se quiserem, para ser mais benévolo, o congelamento dos depósitos bancários, na prática, e inclusive abrangendo poupança, outras formas de rendimento, etc. O plano Collor provocou um choque, vamos dizer assim, na população. Houve realmente uma queda pronunciada da inflação, mas essa espécie de plano milagroso, ao longo do tempo, foi se revelando muito menos milagroso, e conduzindo o país às dificuldades econômicas. Primeiro, uma recessão, a recessão poderia até levar a um reequilíbrio, mas não houve sequer tempo do reequilíbrio, porque o Collor foi tomado por uma onda de críticas no plano político, que acabou levando ao impeachment. Na verdade, o governo Collor combinou medidas modernizadoras com um imenso grau de corrupção. O escândalo da corrupção gerou um movimento formado principalmente por jovens de classe média, exigindo o impeachment do presidente, afinal, aprovado pelo Congresso. E então, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto